Olha só, olha se ele vai fazer ou não Entenderam? Meu piloto Chega ali no comecinho da subida ali Impulsiona a moto pra baixo Como se você fosse dar um cavalinho Fecha a sustanção dela pra ela abrir Na hora que você vai subir Testa lá pra você ver Mas sentado você faz muita força E toma muita porrada E a moto para toda hora Em qualquer cucuruca a moto para Olha só, bora ver se vai dar certo Nem de falar a diferença que dá Só isso, né?